Boa tarde, boa tarde, meus príncipes e princesas da tia, como vocês estão? Tudo bem? Tudo jóia! Vamos enxergar nossas mãos, hoje é terça-feira e vamos trabalhar, hein? Vamos, ó, deixar o nosso noveno e começar o nosso trabalho, hein? Hoje, nós também vamos lembrar de um número bonito, hein? Vamos começar um pouco de tudo, minha tia, olha! Qual é o nosso noveno, tia, olha! Dois, ó! Um, dois! E nós vamos mais, essa é a cantar, tia, olha! Vamos cantar? Pode, 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 pode. Eu vou escolher uma vez, vou dar uma vez. Eu gosto dessa! A gente também gosta muito! Então vamos cantar! Um, dois, três! Meu tintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão, quando quer comer bichinhos, com seus pés, ele se escaucham, ele bate as asas, ele faz piu piu, mas tem muito medo do gavião. Ele bate as asas, ele faz piu piu, mas tem muito medo do gavião. Eu gosto mais agora de trabalhar, hein? Então, gente Arroyante, olha, eu tenho aqui em cima, olha, um boi de aniversário, que delícia, mas aqui tem o número 1, porque olha, só tem uma vela, tem uma vela aqui e tem o número 1, aqui, olha, subiu e desceu, é o número 1. E aqui embaixo? Olha, Tia Rayane, embaixo desse bolo de carrinho, tem um bolo de borboletas e lacinho, mas quantas velas tem nesse bolo, Tia Rayane? Vamos contar? Vamos. Uma, duas. Duas velas. Uma, duas. Olha que legal. Olha o número 2. Então, olha, eu vou pegar o meu dedinho, passar isso também. Vim cá, ó, segue o número 2 com o seu dedinho assim, ó. Subiu, virou, desceu, fez a bolo de mirro, foi pra trás. Esse é o número 2. Tia Rayane, o bolo combina, contesta. Sim, eu tenho aqui dois pirulitos. Que delícia, Tia Rayane, olha que legal, esse pirulito tão gigante, mas o meu, olha aqui, ó, tem o número 1. E o meu tem o número 2. Um, dois. Dois pirulitos. E nós vamos brincar bastante, tá, ok? Mas, olha, a gente também tem um outro bebezinho, Tia Rayane, lá na nossa coxila, na página 100, tem o número 2. Mas, na nossa coxila, lá na página 54, tem o bebezinho que é pra não estar em cima e embaixo. Olha, porque se era, ah, eu lembrei de uma coisa bem bacana, Tia Rayane, é de uma história que eu comprei. Era aí que eu já volto e vou contar um pouquinho sobre essa história, hein? Ó, você já fez, hein? Tia Rayane. Tcharam! Nossa, 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 essa historinha é essa, Tia Rayane. Ah, essa historinha é da casa sonolenta. A Tia Rayane está lá no erro, segura pra gente, Tia Rayane. Essa história, ela começa assim, olha. Era uma casa muito, muito sonolenta. E essa casa tinha uma cama, uma cama aconchegante. E em cima da cama tinha uma avó, uma avó roncando. Olha só essa vovó aqui em cima da cama, dormindo assim, ó, roncando. Uma cama aconchegante, uma casa sonolenta. Então, se você quer conhecer o resto da história, dá uma olhadinha lá no YouTube que a gente já contou essa história pra vocês. Tá legal? Em cima. Embaixo. Então, nós vamos também fazer a atividade desse conceito. Bem legal. Em cima. E baixo. Ok? Vamos lá? Por hoje a gente arraia nesse só. Beijo. Até a próxima. Tchau.